Você que estudou aqui na escola japonesa Quase a vida inteira Você já sofreu Sofreu bullying aqui na escola japonesa Quando você estudou? Deixa eu ver Vale quando eu era pequena, por exemplo? Vale, vale Se você lembra Se você lembrar, vale Então quando eu tinha 7 anos Pra quem não sabe Quando você sai da Escola Não, a casa pra escola Pra escola, pra casa, pra voltar Tem certa fila pra você andar E aí tinha um dia Que eu tinha que ir embora com uma menina E o menino ficava xingando Tipo assim, você é burro, você é idiota E eu não sabia porque eu tava Tomando esse xingo, mas ele tinha xingado Até eu ir embora em casa Foi te xingando o caminho inteiro? O caminho inteiro Do nada? Do nada, não sei o que acontecia E daí eu cheguei em casa E eu tô acostumado, chega bem a alegria Tipo, oi mãe, tava muito legal Vou lá brincar com as amigas Assim, né? Mas nesse dia eu tava bem triste Eu tava bem, tipo, quietinho E a minha mãe achou estranho E falou, tipo, o que tava acontecendo? E antes de eu falar Eu comecei a chorar muito, sabe? Muito E depois eu consegui falar E a minha mãe falou Não, isso vai ter que resolver agora E a gente, nós dois E foi lá na casa do menino E a minha mãe Tentou falar na época O jeito que ela consegue falar em japonês Pra mãe do menino E eu também corrigindo Exatamente o que a minha mãe queria dizer E a mulher ficou assustada Tipo, estrangeiro A pessoa falando do nada Que fez bullying, né? Tudo E depois que escutou isso A mãe do menino Chamou o menino, né? E falou assim Se você fez bullying Daí o menino ficou assim Tipo, olhando assim Eu fiz, mas não quero dar desculpa Olhando bem brava, assim, né? Daí a mãe dele Perguntou uma, duas, três vezes E daí Tinha certeza que o menino fez Deu uns tapas Tipo, até isso Eu ficava assim Com medo do menino Que, né? Ficou me xingando, né? Aí depois que eu vi isso Eu fiquei Eita, não precisava Tudo isso Né? Uns tapas Fazem, né? Mas depois O menino Deu desculpa logo E a gente acabou Sendo uma Amigo, assim Sabe, que conversava Bastante E tal Talvez ele gostava De você Eu ia achar Você vai Ah, não sei E você não olhava pra ele Foi, vou xingar ela Vou deixar ela Pra mim, né? Meu querido Mas depois disso Na minha vida Eu se mudei Bastante, né? Então Bullying, bullying mesmo Como eu era sempre alto Não tinha Falando assim, né? É, que bom, né? É, que bom, né? Porque muita gente sofre, né? O Jimmy Que bom que você não sofreu tanto, né? E por ser estrangeiro, assim Principalmente, né? Às vezes a japonesada Pega no pé, né? Por ser estrangeiro, né? É Que eu nunca vi, né? Assim De jogar água, sabe? De ficar jogando lixo Assim Nunca vi Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.